E aí gurizada medonha, beleza? Bom, tamo aqui pra mais um vídeo e galera, um artifício muito conhecido e utilizado na cultura pop de modo geral é a quebra da quarta parede. A quarta parede, pra você que não sabe, é nada mais do que uma parede invisível e imaginária que separa e define o espectador barra leitor da realidade que ocorre na tela, nos palcos ou nas páginas. Mas por acaso você conhece os personagens que conseguem quebrar essa tal quarta parede? Não? Então vamos fazer o seguinte, abaixa um pouquinho aí a tela, clica no botão de like e aproveita e já se inscreve aqui no canal, pois no vídeo de hoje você confere os 10 personagens dos quadrinhos que quebram a quarta parede. Mulher Hulk Antes do Deadpool, a heroína quebrava constantemente a quarta parede em sua série de 1989 chamada de Sensacional Sherlock. Com os resultados negativos da primeira aparição da heroína, os escritores decidiram dar a ela um tom mais cômico e sugestivo, uma vez que a sua aparência e caráter já haviam sido definidos. Lobo O Lobo, ou Maioral como é conhecido, é um caçador de recompensas imortal que acredita que nenhuma lei está acima do seu próprio código de honra. Surgindo inicialmente como um personagem que exalta completamente a violência gratuita e a risada fácil, Lobo utiliza do artifício da quebra da quarta parede para apresentar informações importantes da drama ou até mesmo para insultar o leitor quando lhe convém. Punho e Luke Os melhores amigos dos quadrinhos da Marvel que agora estão na Netflix também tiveram um cara a cara com os leitores. Luke Cage e Punho de Ferro tiveram uma das melhores intervenções de quebra da quarta parede, quando começaram a ameaçar os leitores a comprarem suas revistas que não estavam vendendo tanto naquela época. Eu sou um deus, criatura ridícula, e não serei parado. Loki O deus Asgardiano da Trapaça raramente quebra a quarta parede, mas quando isso acontece podemos ter certeza que não é para o divertimento do público, já que ele só usa esse recurso quando é para o seu próprio benefício. O que é uma coisa que não nos surpreende, já que isso já é da própria personalidade do vilão. Homem Animal Resgatado dos anos 80 e reintegrado ao universo depois de vários anos, o Homem Animal absorveu um caráter particular, se tornando vegetariano, defensor dos animais e levando uma via familiar. Em uma das edições, o herói descobre que todos no universo da DC são ficcionais e que sua família não foi morta por seus inimigos. Ele então resolve conversar com seu criador, que acaba devolvendo seus entes queridos para o herói. Deixe sua devoção pela justiça aplacar sua raiva. Vingador Fantasma O Vingador Fantasma é uma entidade em forma humana de origem desconhecida com amplos poderes místicos, mas que raramente os usa, preferindo ficar como um espectador. Este misterioso paranormal anuncia vários eventos cósmicos por todo o universo, e em algumas situações, a quebra da quarta parede o tornava uma espécie de narrador, como se o personagem não pertencesse ao universo apresentado. John Constantine O Invertigador Paranormal mais conhecido dos quadrinhos muitas vezes quebra a quarta parede, o que é algo bastante comum em seus dramas. Um exemplo simples disso acontece em Hábitos Perigosos de 1991, quando ao final, após ser prometido a morte de Constantine, o personagem faz um gesto ofensivo para o antagonista e o leitor, a fim de sobreviver. Super Boy Prime Este é um caso especial, na verdade ele é quase como se fosse um Inception de quarta parede. Eu sei, agora vocês devem estar se perguntando, ok, mas por quê? Bom, acontece que antes de ser um dos vilões mais insanos da DC, esse Super Boy vivia na Terra Prime, onde todas as aventuras dos heróis da editora eram, na verdade, histórias em quadrinhos. Tempos depois, quando o Super Boy finalmente retorna para a Terra Prime, a população está horrorizada e evitando o Super Boy por suas ações que eles acompanharam pelos quadrinhos. E no final da história, ele quebra a quarta parede e fala diretamente com os leitores, o que sinceramente foi algo de dar medo. Sem sombra de dúvidas, o anti-herói da Marvel mais fora do comum é o personagem que mais quebra a quarta parede, o que inclusive se tornou uma marca pessoal dele. O personagem chegou há não muito tempo nos cinemas, e quem ainda não o conhecia ficou surpreso com o tanto de vezes que o anti-herói quebra a quarta parede. O mercenário Itagarela tem noção que está em uma HQ, e faz piadas com isso, além de muitas vezes também fazer piadinhas sarcásticas com o leitor. Coringa O palhaço do crime também é outro que já olhou nos olhos dos leitores para trocar umas palavrinhas. Em The Batman Capítulo 80 de 2010, por exemplo, o Coringa comenta que tem fãs, e se pergunta se todos ao seu redor são mesmo reais. Outra situação de quebra da quarta parede com o Coringa acontece em Batman Capítulo 1 de 1940, onde o vilão é preso, e na sua cela ele fala diretamente com o público, assegurando sua fuga da prisão, e que terá a sua vingança. Muitos chegam a dizer que o Coringa foi um dos primeiros personagens, se não o primeiro da DC Comics a fazer a queda da quarta parede, visto que esse tipo de narração direta com o leitor era relativamente incomum naquela época. Mas é isso aí galera, mais um vídeo nosso chegou ao final, mas e aí, qual desses personagens que quebram a quarta parede é o seu favorito? E qual outro personagem que também quebra a quarta parede faltou aparecer aqui na lista? Comenta aí porque vai que se te faz uma parte 2 né? Se curtiu o vídeo, deixa aquele like que nos ajuda demais mesmo, se inscreva no canal, e ativa o sininho das notificações para receber mais vídeos como este. Porque se você fizer isso, você vai ganhar super poderes, então não perde tempo cara. Mas é isso aí gurizada, até a próxima, tchau!